Eu sou o Fernando Costa, eu tenho o patrocínio das máquinas da MUMI. E essa aqui é a que acabou de chegar para mim. É a Faraó, certo? Ela tem um sistema de regulagem de curso. O curso determina se ela vai ser mais macia ou mais seca. Aqui temos um curso que vai de 2,5 a 4,0, certo? Aqui a gente regula o curso e aqui a gente regula o quanto a agulha sai para fora do cartucho. Detalhe importante, quando vocês forem fazer a troca da batida, desliga ela. Aí sim, regula e aí pode ligar novamente. Desliga, regula e aí liga novamente. Evitem fazer isso com ela ligada, ok? Então aqui eu vou mostrar, nessa parte de cima dela, ela tem um display bem bacana. É um display bem inteligente, eu vou mostrar como ele funciona. Aqui eu vou ligar ela. Ela tem um redor bem baixo, ela está ligada. Ela está em 0 minutos, 7,4 volts, 38% de bateria. Ela estava carregada em 100%. Eu usei ela aproximadamente umas 8 horas de tatuagem. Então quer dizer que ela dura demais essa bateria. Dura muito. Então, com esses recursos, ela acaba sendo uma máquina completa. Que no momento de uma tatuagem, tu pode fazer desde uma sombra super suave até uma pintura muito sólida. Então, uma ótima opção para quem quer uma máquina com excelente qualidade de acabamento e um custo não muito alto, não. Certo? Vale muito a pena. Ela já tem no Brasil. Vocês podem fazer um pedido por ela, eu vou deixar o link. Vocês podem comprar ela e receber em talvez menos de uma semana. Porque ela já está no Brasil. Não tem perigo dela ser barrada e vocês perderem dinheiro ou ela voltar para o fornecedor. Certo? Valeu, pessoal.